É DJ, toque a pescusão Corre, foi você que fez essa A gente vai tomar no cu 1-800, moleque piranha Lacoste no peito e Dolce & Gabbana Tentou com a tropa, ficou de exemplo Meu time vencendo chuva tipo cana Ando de greife, quanto cê dá rente Eu faço dinheiro e sua mina me ama Chuchuca rebola na Glock, goiaba jogando A chota, bafora no lance 1-800, moleque piranha Lacoste no peito e Dolce & Gabbana Tentou com a tropa, ficou de exemplo Meu time vencendo chuva tipo cana Ando de greife, quanto cê dá rente Eu faço dinheiro e sua mina me ama Chuchuca rebola na Glock, goiaba jogando A chota, bafora no lance 1-800, moleque piranha Você me odeia, sua mina me ama Tipo meus vestes, essa blanche tá em chamas Bicho obedece tudo que nós manda Tá meia meia de fuga no 12 Tá kawasaki de fuga nos cana Ela quer sentar só por causa da fama Chama as amiga que também é piranha 1 é loirinha tipo a Rapunzel A outra é pretinha no pique Rihanna Mas ela vira bela adumecida Quando o bafora ela tá de lança Bicho eu faço trap, não faço pop Ela me chupa como se fosse um pop Eu fui na porrada, ela corte Eles tiveram que renovar o estoque Gente eu sou de gang, só quero sua pulse Pra outro otário, você dá teu love Se peito é meu time, tu vai ficar enxerto Pestos otário, eu não dou em bop Cheguei nesse baile, tô fumando essa vela No meu ziplock, tenta bala amarão Que minha ex encheu o saco, vou pegar a amiga dela Tô empilhando muito dinheiro enquanto o hater me cancela Eles me chamam de máquina de louco Eu fecho negócio com cara de puto Pulei nessa puça e meu jeito é de bruto Eu faço dinheiro falando absurdo Derrusto bucana no meio da festa Whisky 12 anos é só o que me resta Sua mina me ama, você me detesta O que eu tenho de dinheiro, você tem de inveja Um oitocentos, moleque piranha Fazendo 2k de doll toda semana Eu sou Monte Cristo, eu sou alvo de jota Nenhum dos meus manos são alvo de jota Ok, ela vem se jogando Cara de santa, mas já tá quicando Ela chama as amigas, já tenho um plano É duas pra cada e eu não tô brincando Oi, 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 toma, toma Oi, 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 toma, toma Os cachorros, toma, toma Um oitocentos, moleque piranha Lacoste no peito e Dolce Gabbana Tentou com a tropa, ficou de exemplo Meu time vencendo chuva de bucana Ando de greve com a torcida, rete Eu faço dinheiro e sua mina me ama Tchutchou com a rebola na Glock Goiaba jogando O axó tava fora no lance Um oitocentos, moleque piranha Lacoste no peito e Dolce Gabbana Tentou com a tropa, ficou de exemplo Meu time vencendo chuva de bucana Ando de greve com a torcida, rete Eu faço dinheiro e sua mina me ama Tchutchou com a rebola na Glock Goiaba jogando O axó tava fora no lance É rei DJ Cruz, tá vindo como Igual Sousa Cruz Bem bola O axó tava no lance O axó tava no lance Pagame com a Years O axó tava no lance Cujia independe Apoja tava no lance O axó tava no lance Tchau. 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 Oh, I'm so out of here Why, oh why Does it feel like this road isn't real There's nowhere to go Saying goodbye I'm alright to the far end of time I've had it for sure There's something coming for me Gonna let you know what I see I'm in a place where you are in control And I'm breaking out I can't live inside your heaven no more Fear won't make me stay I need to get away I'ma walk till I find my way to paradise No more talk, I can't stop until I get it right There's no walls in this prison that can hold me down, no